Boa tarde, está no área síntese que marca a atualidade do país e do mundo. Angola perde 5,2 milhões de euros com petróleo barato e piscida de ratificativo. O governo de Angola decidiu adiar a emissão de títulos de dívida pública no valor de 3 mil milhões de dólares, devido às altas taxas de juros exigidas pelos investidores. Quatro cidadãos provenientes de Portugal e Namíbia encontram-se em quarentena domiciliar em Andiva, província do Cunene. A Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate ao Covid-19 lamentou ontem a recusa da rede hoteleira EU em colaborar no processo de alojamento de cidadãos submetidos à quarentena. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos previstos para agosto e setembro deste ano, em Tóquio, no Japão, foram adiados para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Ponto final é a edição de hoje e prometemos voltar amanhã no mesmo horário. Boa tarde. Boa tarde.